Quando estamos procurando um novo videogame para jogar, é comum procurarmos recomendações de amigos, familiares ou influenciadores digitais. No entanto, é importante estarmos atentos ao problema de comparar videogames. Porque sim, e isso pode ser um problema. Os videogames, apesar da constante polêmica que esse assunto traz, são obras de arte, assim como filmes, livros e músicas. Cada jogo tem sua própria identidade, estilo e proposta. Por isso, é impossível comparar dois videogames de forma objetiva. A comparação de videogames pode ser feita de várias maneiras. Uma forma comum é comparar os aspectos técnicos dos jogos, como gráfico, jogabilidade e áudio. No entanto, essa comparação é superficial e não leva em consideração os aspectos mais subjetivos da experiência de jogo, como a história, os personagens e atmosfera. Outra forma de comparar videogames é comparar o gênero e a proposta dos jogos. Por exemplo, podemos comparar dois jogos de ação, dois jogos de aventura ou dois jogos de estratégia. E mesmo nessa comparação, é importante lembrar que cada jogo tem sua própria identidade e que o que pode ser considerado melhor em um jogo, pode ser considerado pior em outro. Outro problema de comparar videogames é que isso pode levar ao efeito golem. Ele é um fenômeno psicológico que ocorre quando as pessoas têm expectativas muito altas sobre algo. Quando essas expectativas não são atendidas, as pessoas podem ficar frustradas e desapontadas. Por exemplo, vamos supor que um amigo lhe recomende Dash of Us dizendo que é o melhor jogo de todos os tempos. Você pode criar expectativas muito altas sobre o jogo e esperar que ele seja perfeito. Quando você finalmente jogar o jogo e não achar ele tão bom quanto seu amigo disse, você pode ficar frustrado e desapontado. E não vou longe, pois isso já aconteceu com a gente aqui do canal. Eu gosto muito Darkwood. Os vários motivos sobre isso você pode ver nesse vídeo aqui. E sempre que eu gosto muito de um videogame, eu tenho essa mania feia de procurar por outros que sejam parecidos. Até hoje, eu busco algo semelhante a Balshock, mesmo sabendo que nem Ken nem Vine conseguirá fazer um raio cair no mesmo lugar. Então, sabendo disso, meu grande amigo Thiago acabou me indicando um jogo chamado Empty Shell. Além de descrever os aspectos do jogo, como estilo de câmera, gameplay e arte, para deixar tudo mais fácil de se entender, o comparou a Darkwood. Óbvio que meu alerta ligou na hora e fui correndo baixar a demo disponível. Só que aí, eu contribui para a estatística do efeito golem, criando uma experiência que estava além do que o jogo indicado poderia me oferecer. O problema é que o Thiago não estava errado em fazer essa comparação. Pois se você entra na pasta de Arkwood na Steam, existe um bundle. Aquela esquema de comparar um jogo junto ao outro, onde Empty Shell e o título da Ice the Wizard Studios são vendidos em conjunto. Ou seja, essa questão de comparação não parte apenas dos jogadores. Desenvolvedores fazem isso a todo momento para facilitar o entendimento do seu projeto. Empresas de PR não se cansam de colocar no título de seus meios algo como o jogo A se junta a jogo B e temos C. O problema é quando você acessa o link do jogo e ver que essa emoção bateu forte na divulgação do jogo. E quando você é fã de um gênero específico, isso pode ser ainda pior. Eu adoro jogos de terror, principalmente survival horror, e você pode ver isso no tanto de vídeos que eu faço com os jogos que se enquadram nessa categoria. E uma das coisas que eu mais vejo é um jogo sendo divulgado com uma comparação direta Resident Evil ou Silent Hill. Simplesmente os títulos perfeitos quando falamos de survival horror. Eu sempre vejo o pessoal reclamando do tanto de jogos que saem sendo metodivânia ou Souls-like. Mas se você parar para checar, existe um grande número de jogos que se inspiram pesado nessas franquias do final da década de 90. Mas, vou te falar que alguns até conseguem cumprir com aquilo que está sendo prometido, principalmente quando não precisam subir num pedestal para chamar a atenção. E esse foi o principal erro de Stray Souls. Antes de falar sobre o jogo, se ligue em uma das inscrições do título na página da publisher. Experimente o teu gravissomuto como nunca antes, com o poder combinado da 1,5 engine e da tecnologia metanho. As emoções sociais avançadas capturam uma ampla dama de emoções humanas, criando um nível totalmente novo de fato realidade. A iluminação dinâmica e o clima dão vida a Aspen Falls, com detalhes misteriosos. Deixe o papel de parede descascado da casa da sua avó, até a tensa floresta coberta de negrina e mutuada. Stray Souls começa com um momento estranho. Um cara só de cueca, suja de xixi, pega uma espingarda e acaba com a própria família. No entanto, isso revela só uma visão e o jogo já nos coloca no papel de Daniel, um jovem que herda uma casa enorme de sua avó que morreu. As coisas não são tão simples quanto parecem. Logo, Daniel descobre os segredos sombrios da sua família em meio a um pesadelo, com a história sendo comum, seguindo a trama batida de um culto tentando fazer um ritual maluco. E Stray Souls deixa claro que não tem uma identidade definida. Em seu início, você explora a casa que apeteceu a sua avó, resolve quebra-cabeças e brinca um pouco de The Sims. Aliás, os quebra-cabeças não fazem sentido, passando sempre o sentimento de que precisamos adivinhar a resposta certa. Depois de um tempo, conversando com uma vizinha estranha e sendo assombrado por isso daí. Somos levados para os arredores de um cemitério florestal aleatório. E sua vizinha, que na verdade é a irmã de Daniel, te daria presente uma pistola dourada. Por que sim. Enquanto a vizinha e irmã precisam fazer algo muito importante, Daniel precisa ir até o cemitério porque lá estarão as respostas que eles precisam. Eu estou rindo porque é muito bizarro, Daniel. Daí, entre o carro e o cemitério, vamos partir para um momento de caminhada sem fim, onde centenas de criaturas surgem para nos atacar. Você pode parar enfrentada se quiser, dando uma dezena de tiros em cada um até que eles desapareçam da sua frente. Ou, pode simplesmente rolar no melhor estilo Dark Souls e fugir. Porém aqui vai uma dica, matá-los não é necessário, pois basta passar por eles para que desapareçam automaticamente. Mas, caso a ação seja sua paixão, não se preocupe. Caixas de munição e pacotes de saúde estão convenientes expostos para reabastecer seus suprimentos. Eu entendo que o foco no marketing seja capturado no público através de um desejo e depois partir para a venda de um produto. O problema é que isso acaba contribuindo para que produtos como o Stray Souls acabem enganando os desavisados. Principalmente quando devs e responsáveis pela publicação rotulam seus projetos como uma mistura do jogo A e jogo B, ou a fusão cariota do jogo A com jogo B, ou algo do tipo. Essa abordagem cria expectativas que podem ser difíceis de cumprir e, como consequência, não só os jogadores casuais podem ser precipitadamente influenciados por essas expectativas, mas aqueles que criam conteúdo sobre os jogos também. E eu não estou aqui demonizando a comparação de jogos, só acho que isso deve ser feito com cuidado. Em uma discussão no Reddit, um usuário reflete sobre o uso de comparações entre jogos, especialmente do gênero Metroidvania. Ao mencionar Symphony of the Night e Metroid como referências padrão para o gênero, o usuário destaca como esses títulos pioneiros solidificaram a fórmula. Observa-se que, embora muitos Metroidvania sejam lançados, nem todos merecem atenção. Assim como ocorre com os roguelites, sendo um gênero atraente para desenvolvedores independentes. O usuário ressalta que as comparações entre jogos não buscam necessariamente diminuir a originalidade de um título, mas sim reconhecer suas inspirações. Exemplificando com Outboarders de X, o usuário destaca que o jogo não existiria sem a influência de Metroid, mas isso não implica em uma avaliação negativa. Mas, o mais interessante do seu comentário, e o verdadeiro perigo, é a tal estratégia do joga este jogo enquanto espera por outro jogo, que é frequentemente utilizada por youtubers para atrair visualizações. Pode parecer algo inocente fazer isso, mas o problema é a possível ter uma nova expectativa que se cria no que será jogado e no que está por vir, pois, a partir de um ponto de vista, essa comparação pode diminuir a qualidade do jogo atual só porque ele não atende aos critérios criados. Isso pode acontecer até quando se compara um jogo de um mesmo estúdio. Pega a Supergiant Games como exemplo, desenvolvedora do incrível Hades. Pyre, um dos jogos mais lindos, divertidos e únicos que já joguei, não foi tão bem recebido, pois boa parte da comparação era feita com Bastion ou Transistons, títulos anteriores e muito elogiados pela crítica e jogadores. O estilo de Pyre é completamente diferente das outras obras do estúdio, mesmo você percebendo o seu DNA do título. Mas sua gameplay singular e seu foco na narrativa, quando feita essa comparação, o categoriza como um jogo inferior. Por isso, vale ressaltar que Empty Shell não é um jogo ruim. Eu joguei por algumas horas até me divertir. O problema é que eu fui esperando algo que não encontrei. Em contrapartida, Stay Souls não é um jogo bom. O jogo apresenta diversas falhas, o personagem se move de maneira estranha, as dublagens estão totalmente fora de contexto do jogo, sem contar em conversas em que você precisa fazer escolhas que são pouco úteis. Mesmo ao escolher a opção A, a conversa mal reconhece sua escolha, prosseguindo como se a opção B fosse a escolhida. E num jogo que se vende como o terror da nova geração, onde em todos os lugares destaca a inspiração em Science Hill e, curiosamente, trouxe a Kiri Yamaoka para contribuir com a trilha sonora, confesso que mais é risada do que sentir medo. E quando você acha que nada poderia piorar, segundo uma matéria do site Meu Playstation, a Jukai Studios se envolveu em uma polêmica no início deste ano. Um youtuber, conhecido como Bob Vids, confrontou um membro da equipe, criador do jogo de terror, Arthur Lakskowski, mas vamos chamar isso aí de Arthur, tá bom? Confrontou pro seu passado controverso. No vídeo compartilhado em 7 de janeiro, Bob Vids expôs a descoberta sobre o histórico suspeito de Arthur na Blubertin, onde deixou o estúdio de Layers of Fear sobre circunstâncias suspeitas. O desenvolvedor, posteriormente, ingressou na Jukai Studio para liderar o projeto Stray Souls. Contudo, a alegria inicial se transformou em preocupação, já que Arthur, diretor do jogo, foi acusado de curtir tweets transfóbicos e racistas por meio de seus perfis pessoal e da desenvolvedora. Após a exposição online, Arthur escolheu sua conta e emitiu uma nota de desculpas na página da Jukai Studio. No entanto, a resposta não foi bem recebida, resultando em críticas e ataques selecionados tanto à pessoa quanto à empresa e ao próprio jogo, culminando na remoção do comunicado. O youtuber Bob Vids acusou o Lakskowicz de invadir responsabilidades, negando as curtidas e respondendo de forma debochada aos seguidores através do perfil da desenvolvedora. Além disso, o vídeo que sugere que Arthur estaria envolvido em projetos questionáveis, incluindo a utilização de áudio real de uma vítima de invasão domiciliar em um jogo chamado Cold World, explorando eventos traumáticos para fins de entretenimento. About six minutes into Cold World, your character overhears a phone call. In it, a woman is heard talking to a 911 operator about a man attempting to break into her bedroom. Within the context of the game, this is meant to be the victim of the killer your rookie cop is chasing. The call lasts about a minute and a half and ends with the man breaking into the woman's room while she screams. You may have noticed that I'm specifically choosing not to play this clip, and that's because it is a real 911 call of a woman being sexually assaulted. I've had to listen to bits and pieces of this call a few times to cross-reference them with a book from 2002 that included an official transcript of it, and honestly, it's gonna be a while before I forget this woman, Sharon from Ohio, pleading with her attacker while her baby is in the room. It goes without saying, this is absolutely fucked. Shadow's fate even went out of his way to find voice actors to record their own dramatized version of the 911 call. But Arthur had to include a real person's desperate haunting screams for his stupid, awful video game. I don't even have words for this, honestly. It takes a special kind of callousness to not see a problem with including a real 911 call in your project that's primarily focused on being entertainment. I won't belabor the point because I'm confident that you get it. And no final de 2023, o Jukai Studios se viu forçado a encerrar suas atividades, responsabilizando a má recepção e vendas de Stray Souls e cyberbullying contra membros do estúdio. Stray Souls é apenas um de vários outros exemplos que podem nos enganar, principalmente quando o marketing ultrapassa o limite do bom senso, nos fazendo criar expectativas que não deveriam existir. os videogames são experiências únicas e subjetivas, como um pudim. Cada um saboreia do seu jeito, valorizando cada coleirada. Compará-los, então, é como discutir qual sobremesa reina. A leveza do suspiro, a cremosidade do pudim ou a explosão cítrica de uma torta de limão. Cada uma conquista paladares diferentes, e a melhor depende do gosto pessoal. Ao indicar um jogo, precisamos virar para cozinheiros habilidosos, descrevendo com cores e sabores a experiência que tivemos. Em vez de rótulos como o novo Silent Hill, mais imersivo RPG ou um Zelda com Pokémon, por que não compartilhar as emoções que nos tocaram? E com isso, quero enfatizar que não se trata de evitar comparações, mas sim de refletir sobre por que as fazemos e considerar quais podem ser seus efeitos. Música 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 Música